E aí galera, beleza? Eu sou o Marcelo e hoje eu trago pra vocês mais novidades do novo lançamento do American Farm A desenvolvedora, a Squad Boat, ela publicou um vídeo hoje, agora há pouco, sobre um trailer mostrando o sistema de animais do jogo E hoje a gente vai estar falando sobre isso aqui nesse vídeo, então já vai deixando o like no vídeo Se inscrevendo no canal também pra gente chegar aos 10 mil inscritos ainda esse ano E ativando o sininho das notificações, beleza? No vídeo de fundo aí que tá passando pra vocês, ela tá mostrando como que vai estar os animais aí no jogo E ela mostra os animais, né? E possivelmente a gente vai ter um sistema da gente estar... Eu não sei como se diz agora, mas a gente tem vários estágios do crescimento dos animais aí, né? Do gado bovino aí Que o pessoal, eles marcam alguns animais aí com uma etiqueta na orelha lá Pra... Pra facilitar mais pra eles acharem os animais E possivelmente se a gente vai alimentar os animais, a gente vai ter produtividade, né? A gente vai poder vender leite, vai poder vender... Sei lá, fertilizante dos animais Então vai ter muita coisa pra gente estar fazendo no game Inclusive ele também mostra uma parte do jogo onde a gente vai pegar a feno que a gente vai fazer Então provavelmente a gente vai ter que fazer o feno depois que a gente colher o trigo Ou a cevada ou outra cultura Ou a gente vai comprar pronto aí, né? Como tem no farm de PC No Android não tem isso E uma coisa que dá pra gente perceber é que no trailer O trator que tem a fena no jogo Ele tá com apenas um par de pneu, tá? Ele não tá com dois pneus em cada par Então possivelmente a gente vai ter talvez uma oficina dentro do jogo Pra gente tá modificando o nosso trator, tá? Outro detalhe bem importante é que no trailer mostrado Mostra a noite no jogo E não tinha mostrado o sistema de noite De dia e noite nos outros trailers Então possivelmente já na primeira versão do game Teremos o dia e noite no jogo, tá? E se a gente vai ter o sistema de dia e noite Provavelmente vai vir lanterna no jogo, né? Vai vir luz pros tratores Só que eu não sei se vai ser automático Dá um certo horário no jogo e ativa automaticamente Ou a gente vai ter que ativar manualmente Porque a maioria dos farms hoje de mobile Todos são automáticos Dá uma certa hora lá e o farol do trator acende sozinho, tá? Eu não sei também se vai ter o giroflex, que é assim que se fala Que é o... Que é, digamos, como a luz laranja que tem no trator Pra sinalizar, eu não sei Mas se tiver vai ser muito da hora Inclusive uma coisa que dá pra perceber nesse trailer É sobre os terrenos, né? O terreno do jogo vai ser dinâmico Ou seja, vai ter desníveis aí Vai ter uma parte do mapa que vai ser mais alta Ou tá mais baixa Igual o farm sobre tudo 20 aí E algo que vai dar mais... Como se diz, vai deixar o jogo bem mais realista Mas também um pouco mais pesado E sobre o preço dos animais aí Eu não sei se a gente vai precisar Comprar os animais E transportar Mas possivelmente pelo que mostra no trailer A gente vai ter que comprar os animais e transportar E a gente vai ter uma máquina Pra fazer ração dos animais aí também E uma coisa que vem a dúvida É que é o seguinte Pode vir no trailer do jogo É que a gráfica vai ficar bem bonita aí Os gráficos... Já dá pra gente ter uma noção aí Só que não vai ser os gráficos reais do jogo ainda Bem, eu acho E nessa parte onde tem a vata Que mostra que ela tá na grama ali Eu não sei se a gente vai precisar passar alguma coisa Nessa grama pra aumentar a grama Pra deixar a grama mais fértil Pra crescer mais mato aí Eu não sei se vai vir esse sistema Mas provavelmente pode vir esse no jogo E lembrando A data de lançamento é ainda para o final deste ano Então pode sair em novembro ou dezembro Beleza, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado dessas novidades aí Aproveita e me segue lá no Instagram Fiquei lá Eu posto diversas novidades aí Particulares aí, beleza? E é isso Espero que tenham gostado Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!